O projeto de lei tem causado polêmica entre pecuaristas e entidades protetoras de animais. A proposta quer impedir o sofrimento dos bichos durante o transporte e exportação. Para os empresários do agronegócio, a medida pode trazer prejuízos para o setor. Um projeto de lei quer impedir que bois e vacas sejam transportados vivos, tanto pelas estradas do estado, quanto pelo mar. De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Rio Preto, a medida não traz benefício algum para os pecuaristas. O pecuarista paulista vai ter prejuízo, porque ele não vai conseguir vender seu gado, não vai ter um preço razoável pelo seu animal, vai sobrar animal no estado de São Paulo. Eu acho que é um projeto descabido. Para os ativistas dos direitos dos animais, que são a favor da proibição desse tipo de transporte, a intenção é garantir o bem-estar do gado, evitando principalmente situações como a registrada no início do ano no Porto de Santos, quando foi realizado um procedimento de embarque de 25 mil cabeças de gado com destino à Turquia. Pensa, quanto tempo ficou aquele gado parado? Essa semana nós tivemos um caso aqui em Rio Preto. Um caminhão na beira da rodovia, começaram a me avisar, já era 10 horas da noite, falando que desde as 10 da manhã o caminhão estava parado com os animais dentro do caminhão. Aí você me fala, estavam dando água? Estavam dando comida? E esses animais já faziam 12 horas no sol de Rio Preto dentro de um caminhão. O setor agropecuário paulista faturou em 2017 quase 270 bilhões de reais, o que representa 13,5% do produto interno bruto no estado. Para os exportadores, caso o projeto seja aprovado, os prejuízos serão imediatos. Fábio trabalha com exportação há cinco anos. O processo de transporte do gado envolve mais de 300 trabalhadores diretos e indiretos. Ele acredita que se a medida for aprovada, o impacto em toda a cadeia produtiva será desastroso. Se surgir isso aí, eu vou ter que simplesmente dispensar todos os funcionários, gerar um desemprego e desmanchar o confinamento e transformar ele num loteamento, porque o mercado acaba. Para este pecuarista de Palestina, que comercializa cabeças de gado para exportação, o Ministério da Agricultura já tem uma série de exigências a fim de garantir o bem-estar dos animais e a qualidade do produto. E caso o projeto passe pela Assembleia Legislativa, ele afirma que vai ser obrigado a mudar de ramo. Se essa lei for aprovada, nós vamos sair dessa atividade e vamos arrendar para plantar cana. É mais um que vai para a cana e é mais desemprego na agricultura, é mais desemprego no setor que mais produz nesse país. As medidas sanitárias são tratadas com rigor. Mauro, médico veterinário, garante que o índice de mortalidade dos animais é abaixo de 1% e que no transporte para outros países o gado até ganha peso. Existe uma preocupação muito grande em relação ao bem-estar animal, tanto no estabelecimento de pré-embarque, como no transporte rodoviário e como no transporte marítimo desses animais, para eles chegarem ao país de destino bem adaptados. Bom, o projeto de lei entrou na pauta da Assembleia Legislativa para ser discutido, mas não chegou a ser votado. Agora ele tem que novamente ser colocado na ordem do dia para que os deputados decidam sobre ele. O governador de São Paulo, Márcio França, já declarou publicamente o apoio à medida, inclusive nas redes sociais.